Já faz tempo que ajudamos a construir sonhos. Nossa solidez vai além da estrutura forte e segura de cada um dos nossos empreendimentos. O prazer de construir o lugar que vai acolher a sua família está em nossa essência. E é por isso que valorizamos toda a confiança depositada em nossa marca, que com orgulho, atravessa gerações. O compromisso em oferecer um atendimento único, diferenciado e exclusivo faz da Copema o que ela é. Uma construtora com mais de 35 anos e reconhecida por superar as expectativas, com aprovação de mais de 95% entre nossos clientes. O motivo desse reconhecimento está totalmente ligado ao que você encontra em um Copema. Conforto, funcionalidade e qualidade. Estamos sempre em busca de inovação, atentos ao que há de mais moderno no mercado. Desenvolvemos quantos estudos forem necessários com o objetivo final de sempre alcançar o melhor projeto possível. Sabemos que a localização dos imóveis é fundamental para o sucesso. E quando você adquire um Copema, tenha certeza de que estará vivendo em um dos melhores pontos da cidade. Um lugar perfeito não só para você, mas também para o seu futuro. Das primeiras linhas de um projeto até um bairro planejado, tudo é pensado exaustivamente para que a qualidade na entrega seja impecável. O que nos enche de orgulho e satisfação é saber que dia após dia, continuamos a construir uma história de credibilidade, confiança e solidez, mantendo sempre nosso mais alto padrão de construção. Seja muito bem-vindo e sinta-se em casa. Acima de tudo, Copema.